A informação ao vivo tem prioridade, é o Paulo Metlin que vem direto de Itajaí sobre uma operação realizada hoje em marinas da região, operação da PF da Receita, né, o Paulo Metlin. Aí você tem mais detalhes porque até onde eu sei é do que diz respeito à importação de embarcações, principalmente motos aquáticas, em marinas do litoral norte. Paulo Metlin, a informação ao vivo é contigo, boa noite. Olá, ótimo início de noite a você e a todos que nos acompanham, é isso mesmo, viu, Zanotto? Uma operação conjunta. Essa operação foi realizada na manhã desta quinta-feira com o objetivo de verificar e fiscalizar a importação de motos aquáticas em marinas especializadas de Itapema e Porto Belo. Participaram da ação 20 servidores da Receita e da Polícia Federal. Ao menos 500 motos aquáticas foram verificadas e fiscalizadas. Os valores desses veículos variam entre 50 mil a 150 mil reais. O nome dessa operação, Zanotto, Cavalo de Pau, batizado de Cavalo de Pau, faz alusão àquela manobra perigosa de 180 graus. Até agora, seis veículos foram retidos, até que os proprietários comprovem a regularidade da importação. Zanotto. 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 Zanotto.